Olá, pessoal da Integral TV! Sejam muito bem-vindos aí na minha nova casa. Bom, pessoal, quem me acompanha sabe que eu morava em Santa Catarina, Rio do Sul, lá no interior, e agora eu mudei pra São Paulo, então faz uma semaninha que estou aqui. Ainda estou me adaptando na minha nova casa. A cidade onde eu moro, onde eu morava, é uma cidade com menos de 60 mil habitantes, se chama Rio do Sul, um pouquinho no interior de Santa Catarina. E eu estou mudando, então mudei pra São Paulo, justamente porque tudo acontece aqui nesse grande centro. E vim pra cá por conta das oportunidades de trabalho e porque hoje tudo que eu faço envolvendo a minha carreira como atleta, todo o meu trabalho como consultoria está aqui nesse grande centro. E hoje eu convido vocês pra conhecer um pouquinho dessa minha rotina louca. Bom, pessoal, esse aqui vocês já conhecem, né? Vanderlei, também conhecido como meu esposo. Também conhecido como escravo particular dela. Pode ser o cozinheiro, ou pode ser o cozinheiro mais conhecido como meu esposo também. Bem-vindo aí, Integral TV. Uma das dúvidas que as meninas, né, os meninos sempre têm, é como preparar o alimento, como é que eu faço a minha dieta, como é que funciona, como é que é essa rotina louca de viagem, dieta, treino. E hoje vocês vão poder acompanhar. E tem uma particularidade, né, nessa semana que é, eu estou me virando aqui nessa nova casa, por exemplo, sem geladeira. Eu estava sem fogão até ontem e o fogão já chegou, então assim, já dá pra fritar um ovinho. Tá aqui, ó, o fogão já está salvando, já estamos preparando o almoço aqui. Matheus, geladeira, ó, geladeira a gente não tem ainda, né? Então a gente está se adaptando, estamos nos organizando, mas é isso aí, isso não é desculpa pra gente não seguir o plano. O pessoal fala que fazer dieta, ah, sempre tem que comer as mesmas coisas. A dieta é a parte mais difícil, né, de ter um físico bonito, um físico atlético e principalmente pra nós atletas. Mas o que eu faço pra mim, hoje não é difícil fazer dieta. Por quê? Primeiro porque eu tenho uma regularidade na minha alimentação, o que me permite ter uma variedade nos próprios alimentos. E outra coisa é, quando a gente vai cozinhar, preparar o alimento, tem que ter, além de gostar do que vai fazer, ter um pouquinho de amor. Então por isso que, assim, eu falo que tem duas pessoas que cozinham que eu gosto muito de comer. Uma delas é a minha mãe, claro, comidinha de mãe não tem, né, ninguém que substitua. E a outra é o meu excelentíssimo aqui. Então, com certeza, ele é fundamental aí, né, essa contribuição que ele dá, todo esse suporte, pra que eu consiga me manter firme e forte aí na dieta. Então quem acompanha também percebe que o Vanderlei praticamente organiza toda a minha alimentação, as marmitas. E, amor, coloca muito amor aí pra cozinhar aí, né? Sempre, sempre. E também eu tô junto na dieta, né? Porque é só assim, porque eu sou o cara mais furão que tem de dieta, mas ela acaba me colocando na linha e tô melhorando, tô melhorando por aí. Tem uma promessa aqui pra São Paulo pra entrar mais no eixo e ela vai... Isso aí. Tá me cobrando aí, vamos fazer. A gente tá casado, a gente casou em 2008, mas a gente tá junto há 16 anos já. A gente vai aproveitar agora a saída pra África aí, no cantonato, e aí vai dar um rolê lá pela África pra aproveitar esses... Comemorar os 16, que agora dia 17 de maio vai fazer 16 anos juntos. Então, gente, eu estou aturando ele há 16 anos. Bom, estamos aqui terminando de preparar o temperinho. Hoje vai ter de almoço aqui em casa arroz, feijão aqui que já está cozinhando, quase pronto, e legumes grelhados. A gente tem berinjela e abobrinha. Essa minha mudança pra São Paulo está contribuindo aí pra que eu possa cuidar um pouquinho mais da minha carreira também como atleta. O que acontecia lá na cidade onde eu morava? Eu começava a dar aula às 7 horas da manhã, parava às 2 da tarde e iniciava às 4, 5 horas novamente. Então, por isso que eu levantava muito cedo, levantava às 5 da manhã pra fazer meu cardio, pegava todas as marmitinhas que a gente já deixava pronta um dia antes e levava pro trabalho. Dificilmente retornava pra casa antes das 8 horas da noite. Terça, quarta e quinta, eu trabalhava lá como personal trainer. E no final de semana, além dessa minha carreira de atleta com várias competições no ano, né, por quem acompanhou, ano passado foram 6 competições, esse ano já foram duas, tem a terceira que vai acontecer na próxima semana, que é o Arnold de África, então eu estou em reta final aí de preparação. Ainda tem mais 4 campeonatos, todos internacionais, neste ano ainda. Um dos principais motivos dessa minha mudança pra São Paulo foi justamente facilitar, porque como eu morava bem no interior, eu viajava 3 horas de carro pra chegar no aeroporto, então a gente costuma brincar que era uma viagem pra iniciar a viagem. E como eu já estou há bastante tempo fazendo isso, eu já estava um pouco cansada. Essa decisão de mudar pra São Paulo também foi pra facilitar isso, e a gente tá conseguindo esse deslocamento mais fácil. Também está mais perto, né, com certeza da Integral. A Integral TV teve um crescimento gigantesco aí depois que o Renato assumiu, que tá na frente do canal da Integral Médica. E eu tenho certeza, a gente já conversou, ele tem alguns projetos pro Integral TV que incluem a minha pessoa, e pra isso eu também precisava estar aqui mais perto. E claro, pra poder aí estar no centro e conseguir me deslocar pra todos os lugares do Brasil e do mundo com mais facilidade. Gente, aqui então, basicamente, as minhas refeições têm proteína, carboidrato e alguma gordura boa. Hoje, tem aqui frango, que eu vou comer 150 gramas. Essa refeição não vai ser uma refeição pré-treino, tá? Feijão. Então, pra quem não come feijão aí na minha dieta, tem feijão. E aqui, arroz integral. Que eu vou comer 100 gramas de arroz integral, mais ou menos 80 gramas de feijão e 150 de frango. E tem esse monte de comida aqui, né? Então, gente, eu não vou comer tudo isso aqui, tá? É porque o Matheus me falaram que ele come bastante, né? Ele tá convidado na hora do almoço pra almoçar aqui na minha casa. Vai ter que fazer dieta junto. Então, eu cozinhei, né? Tô fazendo essa quantidade grande aqui, porque falaram que o Matheus come bem. Enquanto o Vanderlei termina o nosso almoço aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas meninas. Vem. Aqui estão algumas delas. Outras estão lá em cima ainda, eu já vou mostrar pra vocês. Algumas não estão aqui, porque tem algumas que estão lá na integral. Algumas, infelizmente, quebraram na viagem. Mas, se eu fosse contar pra vocês a história de cada bonequinha dessa, gente, é muita história pra contar. Mas, eu quero destacar um em especial, que não é uma bonequinha. Essa taça tem muito destaque pra mim, importância. É um troféu que me emociona, então é uma conquista que me emociona muito. Que é a taça de campeã mundial de 2017. Ela tem um valor sentimental muito grande. Por quê? Quando eu iniciei minha carreira como atleta, um dos meus grandes sonhos era ser campeã mundial. E como eu iniciei lá em 2013, e a minha categoria não tinha nem cenário sul-americano ainda, um mundial parecia um sonho quase que impossível. Mas, a carreira tomou uma proporção mundial, e no ano de 2017, foi a primeira vez que teve a Wellness num campeonato mundial, e eu trouxe essa medalha pra nós aqui, ó, do Brasil. Esse campeonato aconteceu, o campeonato mundial aconteceu na França. Então, esse daqui é na cidade de Biarritz. Estas bonequinhas, muitas delas são aqui, conquistadas aqui no Brasil, mas tem várias aí já internacional. De todos esses troféus aqui, como eu falei pra vocês, não estão todos aqui, mas, aqui foram quatro, quatro vezes campeã brasileira e mais quatro vezes overall, quatro vezes campeã do Arnold, mais quatro vezes overall, e agora uma vez no profissional, uma vez campeã mundial, três vezes campeã sul-americana e campeã overall, três vezes campeã sul-brasileira e campeã overall, duas vezes campeã catarinense e overall, e uma vez campeã estreantes. Quanto que dá isso? Jesus, me perdi, mas olha, dá uns... Ai, eu esqueci do Olimpia, gente, o Olimpia. Até esse troféu tá lá em cima. E uma vez campeã do Olimpia, que foi na Colômbia, em Medellín. O total, olha, dá mais de 30 troféus e mais de 20 campeonatos aí. Como eu falei que eu ainda estou organizando as coisas, aqueles troféus todos que estão lá embaixo, naquele cantinho, eles não vão ficar lá. Eles têm um lugar muito especial aqui no meu coração, mas vão ter um na minha casa também. Eu já mandei fazer um imóvel aqui, Matheus, e eles todos vão ficar aqui expostos pra quem quiser. E aí? Então, vamos lá, almoço pronto. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos pesar. 100 gramas de arroz, esse arroz é integral. Essa aqui é uma das minhas refeições de hoje, que vai ser minha refeição pré-treino. 104, pode passar um pouquinho, tá? Gente, feijão com arroz é vida, né? Acho que não tem alguém que não goste de feijão com arroz. 150 gramas de frango. Essa parte de pesar o alimento, eu considero uma parte que é fundamental pra quem deseja aí conquistar um físico atlético, ou pra quem até pensa em emagrecer. Porque a gente tem uma noção, às vezes a gente bota, por exemplo, quando é uma porção de batata doce ou aipim, engana muito. Então, assim, um pouquinho já dá 100 gramas. Quando eu não pesava, eu achava que comia pouco. Quando eu comecei a pesar, eu vi que eu comia muito carboidrato. Ah, tu botou bastante água, porque é uma deusinha. Não, não dá volume. A pobreza sai da pessoa, mas a pessoa não sai da pobreza, cara. Gente... Mas sempre comendo em pote, assim, ó. Sabe o que é isso aqui? A mania detleta é assim. O lance disso aqui é que parece que tá cheio, que tem muita comida. Só vê toda arrumadinha, com batonzinho e tal, e você... Não. E em casa? Qual é o problema? Me digam vocês, se não é bonitinho a minha tigelinha que eu gosto de almoçar. Cada um come e gosta de comer de uma maneira, de algum lugar. Eu uso uma xícara de taquete também, assim, ó. Vou entregar os pôs dela hoje. Gente, eu gosto de comer nessa tigelinha aqui, nessa cambucinha. E... São... manias, né? Costumes, sei lá. Eu conto. Bem simples. E essa misturinha aqui que eu uso de pós-treino pode substituir uma refeição. Então, quem tem dificuldade, às vezes, no trabalho, de tá lá esquentando uma marmitinha... E, nesse caso, o Cycle 6, que é uma proteína de absorção gradual, vai estar bem dentro aí, porque vai ficar nutrindo por mais tempo ainda do que se fosse um whey, uma proteína normal. Eu gosto de usar bastante essa mesma misturinha aqui pra substituir a minha refeição antes de dormir. Então, quando eu estou com vontade de comer um docinho, ou não estou com muita fome pra fazer uma refeição completa, essa aqui é uma das opções que eu utilizo. Fora o sabor dessa proteína aqui, que é de doce de leite, que, nossa, é sensacional. Além de doce de leite, tem de maracujá, que é muito boa, tem de vitamina de banana, que, assim, ó, meu, pra bater com banana fica sensacional, fica uma super vitamina mesmo, e ainda tem a de chocolate, que eu sempre fico, assim, na dúvida de qual que eu vou usar. Então, ó, galera, esse aqui, como vocês já viram, então, vai ser meu pós-treino, né, que é uma refeição bem versátil, hein? E agora eu vou arrumar um intratreino, que é uma misturinha de glutamina. Pra essa quantidade de água aqui, ó, eu vou colocar dois scoops de glutamina. A gente super... é... improvisou isso aqui, ó. Quatro scoops. Pra ver como não era nada planejado, gente. Então, vai, dois scoops de glutamina, dois scoops de BCAA. Eu gosto de utilizar o BCAA em pó, justamente pra tomar ele como um suquinho, esse sabor aqui é de maracujá, e é o meu preferido. É delicioso, gente, e esse BCAA aqui, ó, ele não tem açúcar. Então, tem muitos BCAAs que são docinho, mas que contém açúcar, e esse BCAA aqui não tem. E eu ainda coloco dois scoops de colágeno. Daí a galera pergunta, tá, essa mistura aí não fica um sabor meio estranho, porque aí o colágeno é tangerina e tal. Fica delicioso. Pode testar aí, que vocês vão gostar. Bora pro treino, então? É, a gente vai lá na Gaviões, e eu convido vocês pra acompanhar esse treino, que vai ser de glúteo, meninada. Galera, treininho hoje aí, que a meninada pede muito, o treino de membro inferior, com ênfase em glúteo. Acompanha aí. Primeiro exercício que eu escolhi, agachamento no smith, ou barreada. Vou fazer quatro séries, até a falha concêntrica, que é quando o músculo pede, vou poder te fazer contração. E eu estou fazendo, como vocês puderam perceber, que o pé é um pouquinho abduzido, pra que trabalhe um pouquinho mais essa parte superior do glúteo aqui, que é o glúteo médio. Pergunta muito frequente é, quando é a falha concêntrica? Qual é a média das repetições, que chega a falha concêntrica? Pra ter uma noção, a primeira série eu fiz, com 20 quilos cada lado, e deu 22 repetições. A segunda série eu aumentei mais de 20 quilos no total, e deu 12 repetições. Então eu vou aumentando a carga, consequentemente as repetições vão diminuindo. E a falha concêntrica, ela depende muito de pessoa pra pessoa, então não é um número X. Uma boa medida pra se basear, é tentar ficar entre um mínimo de 8 repetições, e um máximo de 12 a 15 repetições. Essa é uma média aí, pra gerar hipertrofia. Segundo exercício é a fundo, eu vou fazer três séries, e vou alternando as pernas. É um ótimo exercício também pro glúteo, mas recluta muito os músculos do quadríceps. Então tem que ter uma consciência corporal, uma ligação neural muito boa pra trabalhar bem o bumbum. Ou seja, é, enquanto faz o exercício, pensa no músculo que tá trabalhando. Algo muito importante no treino, é a gente controlar o tempo de descanso. Isso vai determinar a intensidade do teu treinamento. Então eu tô com esse treino, como eu estou no final de preparação, tô um pouco fadigada, com a alimentação um pouco mais restritiva, eu tô dando um descanso um pouquinho maior, pra dar uma recuperada, pra conseguir completar o treino. Então eu estou descansando em média de 40 a 60 segundos. Ó, esse step foi feito pra você. Wellness. Terceiro exercício, quatro séries, e vai ser um agachamento sumô agora, sob o step. Também concentrando bem no glúteo pra trabalhar bem. e vai ser um agachamento Se inscreva no canal E esse exercício aqui Eu vou fazer ele Seis séries E eu vou fazer uma pirâmide crescente Três séries e uma pirâmide decrescente Três séries com intervalos somente De 30 segundos Três séries e uma pirâmide decrescente Três séries e uma pirâmide decrescente Três séries e uma pirâmide decrescente É um exercício que eu gosto muito Que trabalha muito o glúteo E aqui eu vou fazer quatro séries até a falha concêntrica E com esse peso Vai dar em torno de 15 a 20 repetições Se eu não falhar em 15 a 20 repetições Eu vou aumentar a carga na próxima Viu a tremedeira? Será que esse exercício funciona? Vai! Tchau! 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 Vocês acabaram de acompanhar o meu treino de glúteo agora E sobre o meu cardio E sobre o meu cardio Que também é um treino que eu faço todos os dias Ele está sendo feito nesse período em jejum Então eu faço ele 40 minutos Numa intensidade moderada Velocidade mais ou menos 6.0 E eu faço ele todos os dias de manhã Eu já estou nessa vida aí de treino e dieta Há quase 16 anos E quando eu iniciei minha carreira como atleta Eu já estava treinando e fazendo dieta há 10 anos Minha primeira competição foi no ano de 2013 Eu lembro que foi assim Bem puxado Foi uma fase bastante difícil Porque os nossos custos são muito altos E eu consegui um bom patrocínio Tive uma oferta de um bom patrocínio Eu já tinha ganho Dois brasileiros e um Arnold Porque o que acontece com o patrocínio? O patrocínio não é uma... A empresa não tem pena do atleta Ou vai fazer uma caridade e vai patrocinar o atleta Não! O atleta tem que ter algo atrativo para essa empresa Então primeiro você faz Você vai lá e mostra o seu trabalho Você ganha alguma coisa significativa E aí se você tiver um perfil atrativo para a empresa A empresa vai atrás de você E hoje eu estou muito feliz de estar em uma empresa Número 1 da América Latina E com certeza isso é muito gratificante para um atleta A vista aqui da minha janela É uma vista muito bonita A gente sempre escutou nos outros lugares Só as notícias ruins de São Paulo Então a mídia tem o costume de mostrar tudo o que é ruim E nesse pouco tempo que eu estou aqui Das vezes que eu pude vir São Paulo também é uma cidade maravilhosa Uma cidade muito bonita Uma cidade que dá oportunidade para muitas pessoas Então para quem quer Com certeza é uma cidade que acolhe muito as pessoas Depois de ter visto toda essa rotina aí do meu dia De treino, alimentação, de cardio De saber quais são os passos aí para ser um atleta profissional Se ainda assim você quer ser e gosta muito desse estilo de vida Uma das principais coisas que você precisa ter é paciência Para construir um físico E para conseguir chegar no topo E também ter disciplina Disciplina eu acho que é a palavra-chave E uma coisa que é muito importante Que eu acho que todo atleta de sucesso Ele tem é amor àquilo que ele faz Sem amor a gente não chega em lugar nenhum Se torna um campeão em nenhum esporte Você não ama aquilo que você faz Esse foi o meu recado para vocês Muito obrigada por acompanhar a minha rotina Por acompanhar esse treino Estou indo competir agora na próxima semana no Arno de África Então conto com a torcida E a energia positiva de todos vocês Continuem nos acompanhando Um grande beijo E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África E até a próxima semana no Arno de África